Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma análise dos cartões Santander Unlimited, MasterCard Black e Visa Infinity. Pois é, Santander mudou as regras aí junto à campanha digital, nós vamos falar um pouquinho desse assunto também e também se vale a pena os cartões Santander Unlimited versão 2024 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Continuamos avaliando o cartão e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, o Santander tem um dos melhores cartões do mercado, que é o Santander Limited, né? A pontuação dele é 2,6 pontos nacional e 3 pontos internacional. Os pontos do cartão Santander Limited, Mastercard Black e Vizem Fint nunca expiram. E os pontos são transferidos para a Esfera, que é o seu programa principal, em parceria com as companhias aéreas Latam PES, Azul, Smiles e também a Iberia. Então, os clientes podem transferir para essas quatro instituições aí, junto aos pontos do Esfera, sempre, no caso, Latam, Azul, Smiles, 1x1 e Iberia, 2x1. Dois pontos da Esfera vale um ponto na Iberia, tá certo? Bem, a anuidade dos cartões é R$ 1.290 para o Black e para o Infinity. No entanto, você pode contratar o cartão junto à dupla oferta. O que é isso? A dupla oferta é você ter os dois cartões e pagar apenas uma única anuidade. Então, você pagaria apenas R$ 1.290 e teria o Black e o Infinity consigo aí. No entanto, caso você gaste R$ 20.000 no cartão Black, você isenta a anuidade do cartão também. Para isso, precisa gastar R$ 20.000 no Black e não no Infinity. O cartão vem com sete cartões adicionais inteiramente grátis, com as mesmas características do titular, com acessos ilimitados em sala VIP, que eu já vou explicar para vocês. O spread do cartão varia entre 5,5% a 6% para compras internacionais. O IOF é atualmente em 2024, 4,38%. Não existe nenhum plano de pagamento que você isenta a anuidade por investimentos. A única forma é gastando R$ 20.000 por mês ou ligando na central e tentar negociação pela central de atendimento. O cartão te dá acesso no Mastercard Black, ilimitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2. Já no Lounge Key, acesso ilimitado para o titular, os sete cartões adicionais e oito convidados por ano por cartão. Já no Visa Infinity, o cartão te dá acesso ilimitado às salas do Dragon Pass, Visa Airport e Companion para o titular, os sete cartões adicionais e para oito convidados por ano junto ao cartão Visa Infinity. Ou seja, oito acessos para convidados no Visa Infinity e oito acessos para convidados no Mastercard Black através do Lounge Key. Tá certo? Bem, como vocês sabem, os pontos do cartão não expiram e isso é uma vantagem para os clientes que possuem esse cartão. Como existe a possibilidade de isenção de unidade, muitos têm o cartão, não pagam a unidade e têm todos esses benefícios. E você pode dar os adicionais para quem você quiser. São sete adicionais, tanto no Black quanto no Visa Infinity. As características hoje para solicitar o cartão, as regras básicas, seriam uma renda de R$30.000, comprovada, relacionamento, reciprocidade, rating 7, 8, 9, para tentar ser aprovado ao cartão. Bem, isso garante a aprovação do cartão? Não. Porque eles vão fazer análise de crédito, vai ver como você está no mercado, endividamento, risco, se você possui muito crédito contratado, se você teve problema, se está no SPC, se não está e coisa parecida. Tá certo? Então, passa por análise de crédito. Leandro, vale a pena esse cartão? Vale muito a pena devido às regras que tem o cartão para benefícios. Por exemplo, na semana do Bateu Ganhou, aquela campanha que acontece duas vezes, geralmente, por ano, durante seis meses, esse cartão chega a pontuar 5,5 pontos a cada dólar gasto. Só para você ter uma ideia. Podemos dobrar e chegar a 11 pontos por dólar, né? Então, o que acontece? É uma vantagem muito boa o cartão Santander Olinda, principalmente na jogada da campanha Bateu Ganhou. O cartão participa com as principais carteiras digitais, o cartão tem o cartão virtual, o cartão físico, né? E tem a garantia de ser um cliente do Santander. Bem, eu preciso ser correntista Santander Select para ter o cartão Olinda? Não. O site diz que você precisa ter a renda de 30 mil reais, ser correntista do banco ou private, tá? Então, você pode solicitar ele no varejo, você pode solicitar ele no Van Gogh, você pode solicitar ele no Select, e pode solicitar ele também no Private do Santander. Esse cartão, ele é de plástico ou ele é de metal? O meu, ele foi enviado pela gerente como metal. Então, no meu caso, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar para vocês. O meu cartão, ele é de metal, vou tirar um print para vocês verem aqui. O Danilo está mostrando para vocês que o cartão pesa 14 gramas. Eu vou colocar o de plástico para vocês verem também como que seria o plástico, o Visenfinite. Só que o Visenfinite não é metal, tá? O Visenfinite, ela não mandou metal, tá? Só foi plástico. Só para vocês terem noção de como que é o cartão Infenite. O peso, né, desse cartão, um pesa 14 gramas e o outro pesa 5 gramas o plástico, tá? Leandro, tem algum benefício o cartão ser de plástico ou ser de metal? Não tem benefício algum. A única diferença é o status dele ser metal, que dá um pouco de superioridade ao cartão, né? Então, essa beleza de metal, né? Então, a pessoa olha, você pega o cartão, você fala, nossa, o Santander caprichou. E ele é muito bonito, né? Ele é um cartão muito bonito, essa versão dele. Se ele fosse essa versão igual ao do Visenfinite, com essa lateral cinzinha, ele seria lindíssimo mais ainda. Mas ele já é muito bonito, essa versão de metal aqui. E para solicitar a versão metal, precisa falar com o seu gerente. Nós temos vídeo e blog explicando como que funciona, tá bom? Bem, e no digital, como que funciona? O Santander perdeu muito mercado para os demais instituições financeiras, como o Nubank tem hoje o segmento alta renda black. O C6 Bank tem o alta renda black. O Inter tem o alta renda black. Os bancos digitais ganharam esse corpo do alta renda black, o segmento alta renda. Começou a nascer corretoras com o segmento alta renda. Os grandes bancos cresceram o segmento alta renda. E o Santander veio perdendo para o mercado. E o Santander lançou, então, o segmento digital, onde você pode abrir uma conta e sair com o cartão ser aprovado. Só para você ter uma ideia, o Santander está batendo tão forte na campanha que praticamente todas as matérias do nosso blog, você clica, aparece Santander Unlimited. Ele está muito forte transformando o cliente digital para o Unlimited. Então, caso você venha abrir a conta, você vai seguir o passo a passo que eu vou explicar para vocês. Veja. Clicando na matéria do blog, você vai ver, então, essa informação. Continua a conta Santander mais cartões Santander Unlimited e Limitados e outros cartões do banco. Agora, aprovando mais fácil. E você está vendo aqui as informações e logo em seguida você vê as informações do cartão Santander Unlimited, Visa e Mastercard Black. Logo abaixo, você vê, então, a opção de solicitar o cartão. Clique aqui. O Danilo está circulando para você. Esse botãozinho embaixo desses dois cartões, ó. Abertura de conta mais cartão Santander Unlimited. Clique aqui. Clicando aqui, vai abrir para você, então, esta página que você está vendo. Viva sua vida sem limites. Então, aparece o que para você? Vai aparecer para você, para você digitar o seu nome, seu e-mail, seu celular, CPF, sua renda. Na parte de renda, você vai observar, o Danilo está colocando aí para vocês verem, que aparece aí até 5 mil, de 5 mil a 15 mil e acima de 15 mil reais. Se você pretende pedir o Santander Unlimited, você tem que colocar a sua renda acima de 15 mil reais. Colocando a sua renda acima de 15 mil reais, você vai clicar no botãozinho, não possuo conta no Santander, porque ele não pode abrir uma segunda conta, tá? Você vai colocar, não possuo conta no Santander. Clicando, não possuo conta no Santander, o banco vai entrar em contato com você para te oferecer o segmento Select. Vai pedir para você os extratos bancários que comprovam a sua renda, pode ser por movimentação. E assim que você enviar, passando pela análise de crédito, ela vai te enviar, então, os cartões Santander Unlimited Black Infinity e abertura da conta Select para você, tá? Se você colocar abaixo de 15 mil, o banco não vai te ligar e aí você vai se enquadrar ao perfil da renda que mais combina com você, tá? Bem, Leandro, eu não quero o Santander Unlimited, eu quero o Elite. O Elite, se você colocar a renda abaixo de 15 mil, então, de 6 mil para cima, seria, então, o Elite, que é 7 mil para ter esse cartão. Então, o Elite seria nessa conversão aí. Se você pedir o America Express The Platinum Car, acima de 20 mil, então, acima de 15 mil reais, tá certo? Se você optar pelo Santander Advantage Black, também acima de 15 mil reais. Se você escolher o Smiles Infinity, renda acima de 15 mil reais. Se você escolher o Unique, renda acima de 15 mil reais, ou 10 mil aí na abertura de conta que eles acabam aprovando, você pode, então, solicitar esses cartões na abertura da conta, que são os cartões que estão em promoção para abrir uma conta e sair com o cartão. Bem, aqui no nosso canal Black Card Luxo, vários membros já conseguiram o Unlimited, vários membros conseguiram o Smiles Infinity, vários membros conseguiram o Advantage Black, outros pegaram o Elite e outros pegaram o Unique. America Express, não me lembro de nenhum caso de alguém ter conseguido esse cartão pelo Link, os demais sim. Então, todos vocês que pedem o cartão, estão pedindo a conta e cartão, que vêm sendo aprovados, é baseado a essa nova gestão do Santander para tentar trazer de novo o mercado, fazer com que os clientes voltem a usar e movimentar a conta com o Santander. E aí, para facilitar para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, o Danilo está mostrando onde que é, quando eu falo embaixo do vídeo, é aqui para vocês. Se você, mesmo assim, não encontrar, você pode mandar uma mensagem para o Edinho, no telefone 16981019581, que o Edinho manda o link para você pelo WhatsApp de todos esses cartões que eu estou explicando para vocês, tá bom? Pessoal, está aí para vocês, Santander, cada vez mais fácil para conseguir seus cartões, através do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Cláudio Rodrigues, um grande abraço! Fernando Fernandes, um grande abraço! Cleide Cristina, um grande abraço! Anderson Rodrigues, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho